Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Me diz qual é teu nome? O meu nome é Raimundo Você tá na igreja, tô quase largando o muro Você sabe quem é Jesus de Nazaré Eu já conheço ele, quase põe a minha fé Então você me diga como tudo começou Quando aceitou Jesus, como o teu Salvador Me diga, vamos lá, você para e se contente Jesus já me salvou, mas eu sou quase crente Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Me diz qual é teu nome? Meu nome é Gabriela Você vai pra igreja, só depois da minha novela Me conta uma coisa, você já se converteu Isso não lhe interessa Eita! Quem manda em minha vida sou eu Eu nasci assim, vou morrer assim E quem manda em mim, quase crente, sou Gabriela Então você me diga como tudo começou Quando aceitou Jesus, como o teu Salvador Me diga, vamos lá, você para e se contente Jesus já me salvou, mas eu sou quase crente Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no tanque, mas eu quase me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Eu vou na igreja, mas eu quase oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no canto, mas eu faço e me batizo Jesus levou a igreja e passou Eu vou lá na igreja, mas eu faço e oro Eu não leio a Bíblia, mas sou quase crente Botei o pé no canto, mas eu faço e me batizo Jesus levou a igreja e eu faço Crente Raimundo, é da igreja que é mundo Crente Gabriela, noveleira só tem ela Crente Raimundo, é da igreja, pé no mundo Crente Gabriela, noveleira só tem ela Eu nasci assim, vou morrer assim Ninguém manda em mim, quase crente sou Eu nasci assim, vou morrer assim Ninguém manda em mim, quase crente sou Eu nasci assim, vou morrer assim Ninguém manda em mim, quase crente sou Eu nasci assim, vou morrer assim Ninguém manda em mim, quase crente sou 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 Se converte Raimundo e Gabriela Quase crente sou Quase crente sou Quase crente sou Quase crente sou